A CIDADE NO BRASIL Elsa, o passado não é o que parece ser. Você deve encarar a verdade. Ir para o norte, através de terras encantadas e desconhecidas. Mas tome cuidado. Sempre tememos que os poderes da Elsa fossem demais para este mundo. Agora devemos confiar para que... Sejam suficientes. Não vou deixar nada acontecer com ela.